Quanto tempo Coração Leva pra saber Que sinônimo de amar É sofrer Um aroma de amores Pode haver espinho É como ter mulheres em milhões E ser sozinho A solidão de cada descansar O sentido da vida É encontrar E ninguém sabe onde a felicidade está O amor é feito de paixões De quem conhece a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De olhar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões Quem conhece a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os teus segredos Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Quanto segredo Quanto segredo traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz Na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Quem tem amor na vida Tem sorte Quem tem amor na vida Quem tem amor na vida Quem tem amor na vida A vida sabe ser mais forte E ninguém sabe onde a felicidade está O amor é feito de paixões De quem conhece a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os teus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões E quem conhece a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os teus segredos Sinônimo de amor é amar 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 Sinônimo de amor é amar